Rafael Wener Elias da Silva, conhecido como Favela, teria sido o autor dos disparos que matou Cristiano Rodrigues. O projétil recolhido no local é de uma pistola .40 e será avaliado pela Polícia Técnico-Científica. Há indícios fortes de que ele é o autor desse crime. Nós estamos avalizando a investigação e definindo a autoria se a gente está fazendo diligência no sentido de prendê-lo. Se não o fizer, eu vou distribuir para uma equipe, o delegado vai complementar as investigações e vamos caminhar para o senhor delegado-geral para encaminhar para o distrito da área porque já tem a autoria conhecida. A polícia investiga a motivação do crime, mas já se sabe que a vítima era usuário de drogas, o que pode ter relação direta com o homicídio. A vítima tinha histórico de uso de droga, contudo a motivação a gente está definindo, está constatando.